Cara, falar em morreu, você viu aquela menina no México que morreu, cara? Ah, no agachamento que ela foi fazer? Mostra pra mim, isso é impressionante demais, cara. Não bloqueia nada, não tem nada a ver, não mostra ela morrendo, não. Não, tem um videozinho dela. Sim, mas não vai bloquear não. Tem no Instagram. Bota no Instagram, entendeu? Deixa eu procurar, lembrar. Sabe quem é? Eu tenho um cara aqui, quer ver? Você tem o Instagram do Isaac aí? Isaac Alves? Deixa eu pegar aqui. Meu irmão Isaac, um abraço, irmão, saudade de você, viu? E ela morreu na subida, né? Não, não é na subida, desceu o negócio na cabeça dela. Não, não, na hora que ela foi levantar... Não, não, eu acho que você não tá sabendo qual que é, não, moço. Se for a do México, é, quer ver. Eu não consigo levantar nada, ela foi descendo pra cair, porque o peso não era dela. Deixa eu ver que agora todo mundo... Aqui, Renato. Achou? Põe aí, ó. Olha lá, ó. Você vê que o cara é um cara treinado, o maluco é gigante. Não tem nada a ver, ela foi brincar com a barra. Olha lá, ó. 80 quilos de cada lado. 4 placas, ó. Olha o que ela vai fazer. Ela não vai ir, ela não vai conseguir subir, Maurício. Ela vai descer e não vai parar. Puf, já era. Ela foi brincar ali, né, na barra. Foi brincar, só que ela desconectou, ela soltou o Smith. Quando ela soltou o Smith, ela veio pra frente. Ela morreu, tá? Ela morreu. Só pra galera saber. Quebrou o pescoço dela. Quebrou o pescoço dela. Ou seja, ela morreu na hora que desceu a barra. Com certeza. Foi tipo uma guilhotina ali nela. Cara, tinha dois, quatro discos, quatro placas. 80 quilos de cada lado. 160 quilos, mais o peso do Smith. Caraca. Da barra guiada. É muita carga. Só pra ela atirar ali, ela já fez um puto esforço. Ela já foi muito forte de conseguir desconectar ali. Só que quando ela tirou, o que acontece? Ela tirou assim. Sentiu. Ela tirou assim. Aí quando ela tirou, ela sentiu o peso, ela fez isso. Só que o peso desceu com tudo, velho. Guilhotina sem corte. Não, e outra. Se ela não tivesse com o banco embaixo e tivesse com a travinha ali, e provavelmente ela teria sido, ela teria... Machucada lombar. Só machucada. Ah, quebrada a coluna, né? Assim... Mas era a hora dela, velho. Ela teria ficado em cadeira de rodas. Foi uma conjuntura de coisas, cara. Assim, tipo... Era a hora da mulher. Era assustador, velho. Foda. E naquele momento eu não sabia se ela tinha morrido ou não. Depois eu vim na internet e linkei os dois vídeos. Morre o menino no México, aí eu vi um trechinho do vídeo e falei... Por isso que eu falo. Academia... Ah, por que eu não posso levar meu filho? Academia não é lugar pra levar criança pequena. Não é lugar pra brincar. Não é lugar pra se divertir. Porque esse tipo de coisa que, infelizmente, levou a menina a uma situação fatal, foi uma brincadeira. Não foi treinando. Ela não se machucou treinando. Ela se machucou brincando. Foi testando ali a força dela. Brincando. O indivíduo treinado que tava do lado lá, você viu que é um cara treinado. Ele tava... Aquele era o peso dele. Sim. E ela foi brincar, cara. Olha isso. Foi fatalidade mesmo ali. Muito azar. Agradecimentos. Eu orto uma média de morso deles. Eu não vou ver o espaço aqui mesmo. Eu vejo assim, eu sei que é um trabalho que ele cria. E aí eu vou deixar aqui. A CIDADE NO BRASIL